Era uma época muito bizarra, porque as coisas aconteciam muito na base da confiança. Também a gente está falando que em 1998, 1999, 2000, 2001, tinha aproximadamente 50 mil pessoas físicas no Brasil operando bolsa na época. O giro do mercado era de 200 milhões de toda a bolsa por dia. A gente tirava 200 milhões. Ou seja, era uma pochete. Hoje já é uma pochete, imagina naquela época.